O Notícias de Belfor Roxo veio a Adean de Belfor Roxo para conhecer a doutora Tatiana Queiroz, que é a delegada titular da delegacia, e para fazer o balanço do seu primeiro trimestre como delegada titular da Adean de Belfor Roxo. Para a gente começar, conte-nos um pouco da sua trajetória na Polícia Civil. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui na delegacia, vocês conhecerem o nosso pequeno espaço de atendimento às mulheres em Belfor Roxo. Hoje, por um acaso, eu estou fazendo nove anos como delegada de polícia. Eu tenho 15 anos na Polícia Civil, antes eu era escrivã de polícia, e fui estudando e acabei logrando o êxito em assumir o cargo de delegada, através de concurso público. Trabalhei em diversas delegacias, trabalhei no Leblon, Gávea, delegacia de atendimento ao turista, trabalhei na divisão de homicídios, delegacia contra crimes fazendários, e até chegar aqui na Adean Belfor Roxo. A minha primeira titularidade foi na Adean São Gonçalo, depois, em 2012, eu vim para Belfor Roxo, eu já fui titular aqui um período, depois Adean Nova Friburgo, Angra dos Reis, e retornei para Belfor Roxo. Em Angra, inclusive, a senhora foi condecorada, né? Fui condecorada lá, como uma das pessoas que se destacou na cidade no ano de 2015, foi uma honra, ganhei uma medalha linda, que está exposta aqui na minha sala, e fizemos um bom trabalho em Angra dos Reis, porque nós iniciamos junto com a inauguração da delegacia. Então, nós iniciamos do zero. Então, todas as ocorrências nós cuidávamos para que não deixasse o tempo passar muito tempo, as questões eram resolvidas imediatamente. E agora, aqui em Belfor Roxo, a gente está fazendo o mesmo. Quando chega uma ocorrência para a gente, a gente procura imediatamente ouvir o autor para que as ocorrências, na realidade, os inquéritos policiais não se arrastem durante muito tempo. Aqui em Belfor Roxo, vocês começaram uma gestão nova, do zero, ou vocês aproveitaram a gestão anterior? As delegadas antecessoras eram sensacionais. Eu digo o seguinte, aqui nas delegacias de atendimento à mulher, a gente se vira nos 30, porque nós somos psicólogas, nós somos delegadas, nós somos mães, porque chegam crianças, muitas vezes, abusadas sexualmente. Então, a gente procura sempre atender. Então, nós somos mil faces, não só policiais. Então, todas as delegadas fizeram o seu melhor aqui. A delegada que me antecedeu, ela precisou tirar uma licença maternidade e eu vim para cá para continuar o trabalho que ela já estava fazendo. E a você, morador de Belfor Roxo e internauta de notícias de Belfor Roxo, agradecemos pela sua audiência e não se esqueça de curtir e compartilhar a nossa página.